Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa pegada, firmindo os 30 vídeos que vai colocar a tua vida, que vai colocar o teu ano, em um momento extraordinário. Tenho certeza que se você estiver seguindo tudo aquilo que a gente está falando pra você nesses últimos vídeos, eu tenho certeza que você vai entrar no período extraordinário. Um momento que você jamais viveu na tua vida. Ok? Olha só, eu quero agradecer de novo muita gente curtindo nossos vídeos, muita gente aí compartilhando e a gente fica feliz porque sabe que a mensagem está chegando em diversos lugares aí, alcançando pessoas que a gente nem tem ideia quem é, mas ficamos felizes porque eu quero te ajudar a construir um ano de 2019 extraordinário. Ok? Nessa sequência de vídeos nós vamos falar hoje sobre a importância de você criar um ambiente produtivo ou criar um habitat produtivo, criar um lugar onde tudo aquilo que está ao seu redor venha colaborar com você pra que você consiga construir isso que a gente está falando. Ok? Nós sabemos que nós somos frutos do meio. Ok? Onde nós estamos, nós somos influenciados e também geramos influência. E isso exerce uma força tremenda na nossa vida. Exerce uma forma tremenda dentro daquilo que nós estamos fazendo, estamos construindo ao longo da nossa vida. Que você não tem ideia. Tá? Eu quero que você preste muita atenção nisso que nós vamos falar aqui hoje porque, com certeza, você vai começar a olhar o ambiente onde você está de uma forma diferente. Tá? Porque você já está sendo impactado de alguma forma. E às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Mas eu quero te trazer clareza nessa conversa de hoje, nesse nosso nono vídeo de 30. Ok? Olha só. Nós somos, como eu disse agora há pouco, somos fruto do meio. Nós conseguimos escolher com quem que nós vamos nos relacionar. Isso de forma totalmente consciente. Tá? Nós podemos escolher quais são as pessoas que nós iremos nos envolver ao longo da nossa vida. Então, como nós sofremos uma influência constante de tudo isso, nós precisamos estar atentos. Olha só, você já viu acreditado? Tubarão, nada com tubarão. Sardinha, nada com sardinha. Lambari, nada com lambari. Ou seja, se você quer desenvolver um comportamento diferente, você precisa de começar a olhar as pessoas ao que estão ao seu lado e ver como que elas estão te influenciando. Ok? Essas pessoas, elas estão ao nosso redor. Elas estão fazendo alguma... De alguma maneira, elas estão nos impactando e tocando a nossa vida de alguma forma. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo de aprender, só de observar. Então, se você parar e começar a observar as pessoas ao seu redor, naturalmente, você vai começar a aprender. Por quê? Por associação. Quem faz muito isso são os jogadores de futebol. Jogadores de futebol, quando tem um jogador que é fora de série, por exemplo, um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, os outros jogadores, eles têm o hábito de fazer o quê? De pegar os vídeos desses jogadores e ficarem observando. E isso horas a fio. Por quê? Sabe que quando eles começam a observar a maneira de andar, a maneira de tocar, como que segura a bola, se eles ficarem observando por duas, três horas, quando eles forem para o treino deles, eles naturalmente vão começar a repetir os mesmos trejeitos. Ou seja, a pessoa consegue absorver só pela observação. O nosso cérebro, ele aprende através disso. Ok? Então, observar pessoas que atuam em alta performance é uma das maneiras de você adquirir o hábito, uma nova performance ou desenvolver uma habilidade. É tudo o quê? A partir da maneira com que você começa a observar as pessoas. E isso acontece de maneira consciente ou inconsciente. então observe que você precisa de entender aonde é que você está inserido. Porque essas pessoas de alguma maneira estão exercendo influência sobre a tua vida e precisa de ser claro com relação a isso. Você precisa escolher quais serão os programas que você vai assistir. Você tem que escolher os programas que você vai assistir, os ambientes que você frequenta, as pessoas que você conversa ao longo do seu dia, os livros que você lê, os vídeos do YouTube que você acompanha, aquelas pessoas que estão no seu feed de notícias, seja no Instagram ou seja no Facebook. É você quem escolhe essas pessoas. Então, de uma maneira ou de outra elas acabam te influenciando. Então, você tem que ter consciência porque todos esses comportamentos dependem única e exclusivamente de quem? De você. É você que escolhe seus amigos, é você que escolhe os programas, é você que escolhe os ambientes onde você frequenta, é você que escolhe as pessoas com as quais você vai interagir. Então, tudo isso é de uma maneira consciente. que você quiser mudar, você tem que começar a olhar então quais os grupos que você tem que se relacionar. Observe qual o ambiente, qual o habitat, qual o habitat que você está. É um habitat produtivo ou é um ambiente improdutivo? Um ambiente que não gera, que não agrega na sua vida. E isso é muito importante. É necessário trazer para a tua vida esse tipo de comportamento de forma clara, porque assim como nós podemos escolher as pessoas com quem nós caminhamos, isso é fantástico, porque você pode escolher excelentes pessoas para você caminhar. Jerome, no estudo que ele fez, ele diz o seguinte, que você é a média das cinco pessoas com que você mais anda. Você é a média das cinco pessoas com que você mais interage. Olha que interessante isso. Então, começa a observar a maneira com que você se veste, a maneira com que você fala, os livros que você lê, o tipo de carro que você compra, os cursos que você faz. Tudo está ligado o quê? As pessoas com quem você mais convive. O que elas falam tem um poder muito grande, exerce um poder muito grande dentro da tua vida e da tua realidade. Então, se você quiser começar a adquirir hábitos novos, comece então a observar essas pessoas que têm esses hábitos novos. Comece a fazer uma lista de quais são as pessoas que você tem mais convivido ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos e você vai ver que você tem algo muito grande ou muito forte que essas pessoas exercem em você. Aí você pode perguntar, mas, Maílson, então, quais pessoas que eu devo então começar a acompanhar? Quais pessoas então que eu devo começar a seguir? É muito simples. Comece a olhar as pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. Comece a observar as pessoas que já estão aonde você deseja estar. As pessoas que têm um comportamento que seja alinhado com o quê? Com seus objetivos, com seus valores. Comece a observar essas pessoas, caminhar com elas, ler os livros delas, ver os vídeos delas, começar a ver quais são os tipos de programas que elas participam para você também participar. Porque isso vai te aproximar da onde você deseja chegar. E isso é incrível, pessoal. Isso exerce uma força muito grande dentro da tua vida. Se você está querendo exercer um ano extraordinário, comece a observar quais são as pessoas que você vive. E nesse mesmo aspecto, você tem que olhar que tem pessoas que você tem que excluir da tua rotina. Tem pessoas que você está olhando e fala, poxa, será que essas pessoas essas pessoas que não estão me levando para onde eu estou querendo chegar? Cara, você tem que tirar essas pessoas da sua vida. Ah, mas isso é mal. Não, isso não é mal. Porque tudo aquilo que você vê, você absorve, você tem um pouco para si. E como você é a média dessas pessoas, o que vai acontecer? Você também influencia outras pessoas. E quais são as pessoas que são influenciadas? Teu pai, tua mãe, teu cônjuge, teus filhos. Então, se você está tendo contato com pessoas que têm um comportamento tóxico, você está levando isso para si e você também está levando pessoas que estão na sua casa. Você está levando isso para os seus filhos, você está levando esse comportamento para a sua esposa e isso daí é legal. Então, ou você para e pensa, ou quer o teu ano extraordinário. Você tem que olhar para a tua vida e ver quais são as pessoas que não estão fazendo parte disso, quais são os ambientes que você tem frequentado que não fazem parte desse teu objetivo para que você construa algo extraordinário. Beleza? Eu quero que você anote, eu escrevi algumas questões aqui, eu quero que você anote elas com muito carinho e faça essas questões. A primeira é, anote quais são as pessoas que você tem convivido ao longo desses dias, ao longo desses meses, desses anos e você acredita que elas não estão agregando, não estão coerente ou congruente, não estão alinhadas com os seus propósitos. Dá uma olhada quem são essas pessoas. Mas às vezes você pode falar, mas essa pessoa não é um exemplo de riqueza, ela não é um exemplo de prosperidade, mas ela é um líder espiritual, a vida espiritual dela é interessante, vale a pena, maravilha. Tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo fala, ouça de tudo e retenha o que é bom, aprenda a ser seletivo naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está frequentando. Ok? Então, se tem essas pessoas o que ela não serve de exemplo, às vezes ela tem algum comportamento, às vezes ela tem um comportamento na saúde, que é interessante, é uma pessoa que tem atividade física como valor e é interessante você estar do lado dela porque ela te ajuda nesse aspecto, mas se você vive do lado de uma pessoa que não te agrega em nada, cara, a pessoa não é um exemplo de prosperidade, a pessoa não é um exemplo de família, a pessoa não é um exemplo de vida saudável, a pessoa não é um exemplo de caráter, o que você vai fazer, por que você está andando com essa pessoa? Se os ambientes que você está frequentando são ambientes promíscuos, ambientes onde as pessoas costumam falar mal uma das outras, ambientes onde você percebe que aquela rodinha não está sendo coerente, aquele grupo de WhatsApp que as pessoas só falam porcariada, só alimenta piadinha, historinha, vídeos indecentes, é interessante você estar nesse lugar, você está sendo influenciado por aquilo, amigão, de alguma maneira aquilo está entrando na tua vida e você está levando aquilo adiante, você é fruto do meio, está entendendo? Então, quando você entende que isso está te afetando de alguma forma, você que decide, quer ficar, não quer ficar, mas fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem o resultado que merece, então, se você tem construído isso, com certeza você colhe os frutos desses resultados, mas se você percebe que você precisa de excluir isso, faça isso, então anota aí quais são as pessoas, segunda questão que eu anotei aqui, dessas pessoas que você anotou aí, anote quais são os pontos positivos e negativos dela, tá? Se for mais positivo, comece a observar os positivos, os negativos, exclua, você não precisa de encarar isso, outra questão aqui, anota aí agora quais serão as pessoas que você vai se aproximar a partir de agora, quais serão as pessoas que você vai estar mais próximo, quais as pessoas agora que você observa que você precisa de acompanhar, quais são as pessoas agora que você acredita que está alinhada com seus propósitos, que você vai começar a ouvir mais elas, anota o nome delas aí, pode ser pessoas que é aí do seu convívio, pessoas que estão próximas de você, também quais são as pessoas que não estão próximas de você, mas por exemplo, as pessoas que você admira na sua área profissional, pessoas que você acredita que agrega, que tem os canais de YouTube, que tem os seus feeds de notícias no Instagram, no Facebook, que postam conteúdos interessantes, quais são as pessoas que você vai seguir a partir de agora, anota aí, terceiro, ou quarto, é quarto né, quais são os ambientes que você tem frequentado hoje que não te agregam, quais são os ambientes que você tem ido e tem ido com frequência e tem percebido que esse ambiente não agrega na tua vida, quais são, anota aí, e depois que você anotar, vê se faz sentido você ficar seguindo essas pessoas, vê se faz sentido você ficar acompanhando elas, tá, e depois, anota agora quais serão os ambientes que você tem que frequentar para poder tornar a sua vida diferente, quais são os lugares que você vai fazer, quais são os cursos que você vai ter que frequentar, quais serão os ambientes, uma academia, academia é um lugar excelente para você poder ter contatos com pessoas que podem te levar você a um ambiente novo, tá, comece a olhar quais serão, quais as instituições que você pode começar a frequentar que tem mais pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você deseja, tá legal? Eu quero te agradecer mais uma vez por ter acompanhado esse vídeo até o final e eu quero que você compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conseguir, tá, porque essa mensagem eu acredito que ela precisa de alcançar muitas vidas, ok? Nós queremos construir um ano extraordinário e esse princípio aqui de você construir um habitat saudável, um habitat produtivo, um ambiente onde seja possível você alcançar os seus resultados é fundamental dentro desse processo, ok? Se você não viu os vídeos anteriores, eu quero muito te encorajar você a assistir. E se você está assistindo esse daqui, eu quero muito que você escute ele uma, duas ou três vezes, porque quanto mais você ouvir, quanto mais você colocar essas verdades em prática, muito cedo você vai começar a colher os resultados de um ano extraordinário. Maravilha? Deus te abençoe e a gente se vê do outro lado num ano incrível. Até mais. Tchau, tchau.